Música O Carlos Henrique Andrade Silva é o sortudo que faturou, minha gente, sozinho o terceiro prêmio do último domingo. Carlos, me conta, como é levar pra casa 5 mil reais? É muito bom, né? Vai me ajudar bastante, né? Veio numa boa hora e vai ser bem utilizado pra mim e pra minha família. E em saber também que eu tô contribuindo pra uma boa ação, que é ajudar crianças que precisam. 5 mil reais. O que você vai realizar com esse dinheiro? Eu pretendo investir numa geladeira pra ajudar minha esposa que faz bolo. Aonde você comprou esse título que te deu sorte? Eu comprei em uma papelaria na cidade de Itapevi. Eu tô aqui, ó, com a revendedora da sorte. Ana, me conta, qual que é a sensação de sair prêmio principal aqui do seu ponto de revenda? Eu vou chorar. Não preciso chorar. Eu estou emocionada com esse prêmio e a gente vai vender mais pra ter mais ganhadores. Peço a todos os meus clientes que venham. Quem compra, ganha, tá bom? E é muito importante mesmo receber o pessoal aqui, muito animado. E vamos comprar, gente. Me fala uma coisa, você como revendedora da sorte, é uma ponta principal aqui junto com a gente. Porque além de você transformar a vida de milhares de clientes, você também ajuda a mudar a vida de crianças e adolescentes que são assistidas através do Instituto Ronald. O que é que isso representa pra você? Ai, é muito importante, viu? Eu gosto muito de participar. Eu vendo com o maior carinho. Eu tenho um amor quando eu vendo. Vamos ver, pessoal. Todo mundo compra a cartela conosco aqui. Porque aqui, ó, é pequente, hein? A sorte sai aqui. Meu endereço é papelaria Anapel, Avenida Presidente Vargas, 397 Itapevi. Venham todos adquirir o seu título. É isso aí, minha gente! São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar!